Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo na paz? Você sabe que essa é a terceira reunião de hoje Deus operou muito nas duas primeiras E vai operar Essa semana eu estou com uma série de estudo com vocês Fazendo aqui, começa lá em Josué capítulo 24 Quase terminando o livro de Josué Quando ele reúne o povo e fala em nome de Deus E coisa séria E aí o povo entendeu o recado dele Eu estou começando no versículo 14, 15 Que é onde está a alma desse estudo aqui Aqui no 14 ele fala o seguinte Agora pois temei ao Senhor Temer aqui significa respeitar Não é ter medo de Deus E serviu com sinceridade e com verdade Sinceridade é uma palavra que aqui é traduzida desse jeito Mas tem traduzido por justo, por reto Por uma pessoa perfeita e com verdade Quer dizer, é uma realidade mesmo Eu quero seguir a Deus desse jeito e vou seguir E nunca falseando coisa alguma E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da lei do Rio e no Egito E servi ao Senhor Então eles fizeram alguma coisa os pais deles Serviram aos deuses Que não são deuses São espíritos malignos Que enquanto brecham no coração de algumas pessoas E tentam se passar por poderosos A gente que tem esse ministério Muitas vezes já pegamos esses espíritos Que se diziam poderosíssimos E com duas palavras só Nós jogamos por terra e Deus abençoou Você sabe que uma vez Eu me lembrei aqui agora Eu já vou continuar aqui Eu tive um caso em Duque de Caxias Foi em 1980, 81 por aí Eu estava fazendo uma reunião Domingo à tarde Ou sábado à tarde Não lembro bem E tinha uma família aqui na frente Que estava participando E o homem Mais ou menos uns 45, 50 anos Um caminhoneiro Ele manifestou um espírito bravo E o demônio estava enganando essa família toda A família era de uma igreja evangélica tradicional A igreja não tem nada com isso Mas eles participaram de uma sessão de feitiçaria Onde o guia manifestou E perguntou-lhe O que você quer que eu dou para você? Perná de Caxias Assim que eles falam mais ou menos assim Aí ele foi E disse assim Eu quero prosperar E quero ser uma pessoa rica Uma pessoa que tem o próprio destino e tal Falou algumas coisas lá Aí ele disse Então Vos Messias vai me dar isso na encruzilhada Eu vou dar para você Eu não sabia de nada disso Aí manifestou aquele demônio Parecendo um deus Eu perguntei Olha que demônio safado aqui pessoal Está enganando esse homem Aí ele disse assim Eu falei É um demônio mentiroso Mentiroso eu sou Mas agora estou falando a verdade Eu não enganei ele Fiz um acordo Ele pediu para eu fazê-lo rico Eu fiz E ele cumpriu a promessa Eu falei Demônio Você nunca fez nada de bom Para quem quer que seja Você está mentindo aí e tal Não Mentiroso eu sou Mas estou falando a verdade Mas bravo comigo Aí eu falei assim A família Levantou o dedo assim Uma moça E estavam todas assim Ansiosos eles Missionário Podemos falar? Fui Podem Nós somos da família dele E nós estávamos nessa sessão Quando esse espírito pediu E realmente ele fez ele crescer na vida Comprou o caminhão dele Prosperou E o senhor está falando aqui Que o demônio não faz nada Eu estou falando por causa da bíblia Aí eu fiz assim Dei um acordo Mas vocês falam a verdade Vocês creem que realmente deu? Não Não estou falando que nós cremos Mas estavam lá e deu Mas vocês não são da feita Não Somos de Jesus Da igreja tal Ah que bom Boa igreja Mas vocês confirmam Confirmam Mas confiam mesmo Confirmamos Então para vocês O demônio deu Deu missionário Eu vou provar a vocês Que não deu coisa nenhuma Aí Estou falando com vocês Quem tem certa experiência E o demônio Labrava lá assim Se eu digo que eu dei Porque eu dei Fazer umas caretas lá Você quer ver alguma coisa? A família disse que deu Não Nós não gostamos dele Mas tem que falar a verdade Aconteceu isso e deu Aí você deu Eu digo que eu dei Porque eu dei Então vocês vão ver uma coisa Agora para vocês nunca mais Acreditar em demônio Demônio Agora em nome de Jesus Você está proibido Mentir aqui Você está na casa de Deus Você vai falar a verdade Você deu Dei nada Pedi ele pedir Mandei ele fazer o trabalho O burro fez Aí ele conseguiu De tanto trabalhar E disse que eu dei Você ia dar alguma coisa boa Para os outros Não dou Então eles estavam Enganados Os pais deles Serviram a esses deuses Tem muita gente servindo Pensando que ele está conseguindo Está conseguindo É doença Problema E mais Perturbação Aí diz aqui A palavra do Senhor Deus continua dizendo Porém Se vos parece mal Aos vossos olhos Servir ao Senhor Escolhi hoje A quem se vai Se os deuses A quem serviram Os vossos pais E que estava Da além do rio Que é o rio Nilo Ou os deuses Os amorreus Em cuja terra habitais Era outro tipo de demônio Cada lugar Tem um tipo de demônio Trabalhando Tem lugar Que é muito prostituído Outro lugar Só dá gente Meio vigarista Outro lugar Dá muito mentiroso Outro lugar Tem muita doença Eu tive uma vez Em Rondônia Uma senhora me perguntou Esquecia o nome Da cidade Missionário Por que aqui Dá muito caso de câncer Eu não sei Temos que se perguntar A Deus Eu não sou técnico Aqui tem muito ouro Na terra Será que é isso Também não sei Qual a relação Mas que é uma coisa Meio esquisita Então nós que pregamos Chegamos Encontramos Tem lugar que o pessoal Gosta de beber Gosta de fazer bagunça Outro lugar O pessoal é metido Importante Não quer falar Com ninguém Tudo isso aí É influência maligna E Deus não quer isso Nada O Josué diz Vocês querem servir Aos deuses do Egito Além do Rio Ou os deuses Amorreus É prejuízo Para vocês Ele não está aqui Mas ele deve ter falado Para eles Então porém Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E o povo O que que disse Então respondeu o povo Nunca nos aconteça Que deixemos Ao Senhor Para servirmos A outros deuses Porque deuses não são São espíritos mentirosos Nunca invoque Espírito nenhum Nem Uma pessoa Que se disse Que foi santo Que fez tanta coisa Porque isso não existe Quando morre Está na presença de Deus Ela pode ter sido Um servo de Deus Eu estou citando O caso do profeta Eliseu Que morreu Sepultaram ele Todo mundo vai morrer um dia E anos depois Só tinha os ossos dele E o pessoal Vinha trazendo o morto Para poder sepultar As carpideiras chorando Todo mundo Naquele ambiente triste E sepultamento Sempre um ambiente triste As pessoas ficam Tudo com cara de machado Aí vai escutando Eles vinham assim Quando eles estavam Passando em frente A sepultura deles Eu Vinha os salteadores Os ladrões lá E se vão roubar a gente Jogaram o corpo lá Quando jogaram Você não sabe O que aconteceu O morto Ele citou Ei, espera aí Que eu não quero morrer outra vez Não, eu quero ir embora Mas não tem uma vez Na Bíblia Que diz Que Eliseu fez milagres Que clamasse a ele Depois que morre Não tem mais conexão Ah, meu pai Está lá no céu Intercedendo Não está sabendo De nada aqui Você precisa ouvir A palavra de Deus Clamar pela palavra E ser abençoado Não, porque a minha avó Era boazinha E disse para mim Que ela ia fazer Ah, não sabia Coitado Estava inocente O dia que o RR Partir Você pode ter certeza Quem não sabe Mais nada Que acontece aqui Ele vai estar Na mão de Deus Para todos Sempre Em nome de Jesus Amém Vamos agora Dar a volta A volta da vitória Pessoal Daqui a pouquinho Temos mais palavras Para poder lhe ajudar A ser abençoado Olha, você que está aqui Que vai dar a volta Vitória com um problema Deixa eu dar uma dica Para você Você sentiu uma alegria No coração Deus está visitando você Naquela hora Mesmo dando a volta A volta da vitória Ore contra o mal Manda o mal Embora E assuma a cura Que Deus pode curar você Aqui e você em casa A mesma coisa E hoje Deus já fez Muitas maravilhas Aí vocês de casa Vão telefonar para nós Para contar É 0 prestadora 11 O número São dois Números quase iguais 21 26 58 60 Ou 21 26 58 62 Ou pode mandar um texto Pelo WhatsApp Ou pelo Telegram Para 21 9 90 77 34 68 Ou mandar pelas mídias sociais Vamos aplaudir a Jesus Música Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Oh glória Oh glória Nós damos glória É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória Ele é o nosso amigo Ele é o nosso amigo Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai 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 Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Podem sentar em nome de Jesus E vocês de casa Der a volta da vitória Ficar abençoados, curados, libertos Ligue para nós e conta o que aconteceu Também tem testemunho de Covid Tercebeu para um parente Para vários parentes e amigos Conta tudo para nós Ligando para São Paulo agora Zero prestadora onze Vinte e um, vinte e seis, cinquenta e oito Sessenta ou vinte e um, vinte e seis Cinquenta e oito, sessenta e dois E você também pode mandar pelo WhatsApp Ou pelo Telegram Só texto, não manda áudio nem vídeo Vinte e um, nove, noventa, setenta e sete Trinta e quatro, sessenta e oito Ou mande pelas mídias sociais Que você estiver participando do programa Através delas Em nome do Senhor Jesus Vamos ver as maravilhas Das cruzadas Em seguida eu volto Em nome de Cristo, por favor Jesus nos orientou A termos bom ânimo Por isso Diante das adversidades Creia que o Todo-Poderoso É o Deus que te sara Hérnia de disco há vinte anos O que você não podia fazer Por causa dessa hérnia de disco? Eu tive uma crise E parei de andar Eu cheguei aqui mancando Como é que você chegou aqui mancando? Limita Sim Jesus sarou a Sara Vai embora Sara Glória a Deus Estava com a dor no joelho Com a luna O joelho não podia agachar Não podia aguentar a perna Quanto tempo? Uns seis anos Como é que você andava com essa perna meio dura? E de lá? É Anda normal agora Pronto Glória a Deus Eu estava sofrendo a dor na coluna Eu estava sofrendo a dor na coluna Como é que você estava andando? Andava devagarinho Imita como é que você estava andando Eu andava assim Tipo uma facada Ah tinha uma espécie de uma facada aqui Sumiu a facada E a perna agora está boa? Oi Ilza Anda normal agora Ilza Deus escreve num livro Que só ele tem Que ninguém tem acesso Toda vez que você deixa ele lhe usar Toda vez que você fala com uma pessoa sobre a fé É um memorial É uma escritura que ele lavra Que nunca será destruída Nunca será perdida E que no dia do juízo Quando ele olhar para você Ele vai lembrar de todas as boas obras Que você fez em favor da humanidade Está escrito que em Cristo somos mais do que vencedores Quem toma posse das promessas Conta a vitória Eu tinha muitos anos a artrose Tinha um problema grave na coluna Não sabia porque que eu não caminhava Aí fiz a cirurgia da coluna Para liberar os músculos Mas fiquei muito encarangada Se não funcionar Fiquei encarangada Se eu me abaixasse Tinha que me agarrar Para levantar E a nervo ciático E a artrose no meu joelho Já tinha que ficar Está bem ruim mesmo E aí virou queimar os pés E para mim embarcar no carro da minha filha Tinha que fazer isso aqui Puxar com a roupa Com a roupa Não estava numa cadeira E eles tinham que me ajudar a levantar Agora faz assim com a perna Sem puxar Não tem problema Não vai bater com o cenário A primeira vez levou um sapa Ela pode abaixar agora sozinha Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Esse Deus é de mágica Que lindo Olha só a disposição desta senhora depois de receber a bênção. Minhas pernas doíam há cinco anos. Não podia nem levantar da cama. Agora a dor desapareceu. Agora pode levantar as pernas. Sim, agora eu posso até jogar bola. Olha ali. Já pode participar da seleção argentina de futebol feminino? Deus é grande. Olha, irmãos. Olhem como ela corre como uma menina. Aleluia. Há cinco anos não podia mexer o joelho. Era difícil levantar da cama, mas Jesus curou a rosa. Aleluia. Obrigada, missionário. Servimos a um Deus extraordinário. É muito bom ver e compartilhar as alegrias que só Ele tem para nos dar. Amigos, é muito lindo o que Deus faz em qualquer lugar do mundo. Não importa a língua. Tem arranjo um tradutor lá, a gente prega e Deus opera as maravilhas. E como vai operar aqui hoje? Espere grande coisa de Deus. O povo é ensinado a ser assim, bem religioso. Não, não pode. Só Deus quando quiser. Só quando Deus quiser. Claro, quando Deus quiser. Mas por que Ele vai fazer você ter fé se não quer lhe operar? Se a fé vem pelo ouvir a palavra dEle. É claro que Ele quer operar. Aquilo que você entende na Bíblia lhe pertence. Você tem que agarrar aquilo para poder ser a verdadeira bênção em nome de Jesus de Nazaré. Vamos agora ver um pouquinho sobre o justo e sobre o ímpio. Está lá no Salmo 37. Vamos começar no versículo 16. Olha o que o Espírito Santo usou aqui. O escritor sagrado. Que é nada mais, nada menos do que o rei Davi para escrever para nós. Ele diz o seguinte. Vale mais o pouco que tem o justo, o que é perfeito na fé, o que é completo, o que pratica a palavra de Deus. Vale mais o que ele tem do que as riquezas de muitos ímpios. Nunca se compare com ímpio. Ah, mas ele está rico. Eu não vou julgá-lo se ele fez coisa errada ou não. Eu vou pregar para ele para fazer a coisa certa, que é aprender de Deus e ser uma verdadeira bênção. Então se você é um justo, um praticante da palavra. E a você Deus deu pouco em relação a muitos ímpios. Alegre-se com o pouco que tem, você tem. E diz, Deus, obrigado. E se tiver mais para me dar, abre o meu coração, me ajude a crer, a buscar. E Deus vai lhe ajudar e você vai ter essa bênção. Nós temos que aprender a usar a fé vivendo dentro da revelação da palavra do Senhor. Não estamos em competição com ninguém. Às vezes parece que estamos. Ô, Ritinha, mãe diz, a sua prima, a Mariazinha, casou. Arranja um rapaz correndo e casa. Não, Ritinha, não faz isso não. Arranja um rapaz decente, vê se é de Deus e depois então casa. Não tem competição esse negócio. É um missionário, todo mundo está prosperando, também tem que estar. Ué, se Deus chamou outros para prosperarem, pergunta a ele quando ele vai lhe chamar. Ou se já chamou e você não ouviu a chamada. Mas vai com Deus assim que você vai conseguir o seu quinhão. Porque vale mais, segundo o Espírito Santo disse a Davi, o pouco que tem o justo que as riquezas de muitos ímpios. O versículo seguinte fala assim, pois os braços dos ímpios, dos injustos, se quebrarão. O que é isso, missionário? O braço são as habilidades que esses ímpios têm. O braço dos ímpios se quebrarão. A pessoa não crê em Deus, ele não está prosperando com a ajuda divina. Deus pode até estar permitindo, porque ele está fazendo por onde? Ou então está fazendo o que ninguém de bem faria. Coisas erradas, não faça. Você tem que estar sempre no temor de Deus. Os braços dos ímpios, as habilidades deles vão se quebrar. Não vão aguentar o tranco das provações do dia a dia. E aí, para poder conseguir mais, ele vai se dar ao que é errado. E nunca queira fazer um acordo com o diabo. Quem faz acordo com o diabo, faz um péssimo acordo. Porque se o diabo lhe ajudar em alguma coisa, ele é mau, ele é perverso, não ajuda em nada. Mas se por acaso ele ajudar, pode ter certeza que ele fez das tripas ao coração para poder lhe dar. Lutou contra a vontade dele, porque ele é mau, ele é perverso. Mas se é para enganar você, ele é um mau comerciante, vale enganar para ter você com ele. Agora, a hora que ele puder, saiba que ele vai fazer o que você nunca pensou que iria sofrer. E você não vai ter a proteção divina. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Na batalha, você pode ter certeza que Deus sustém você. Ele dá o poder para você resistir. Ele fala em Isaías 41,10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombro porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. E quem faz a obra é você. Ele esforça você para você guerrear as guerras dele e vencer. E desta maneira, ter um bom testemunho e não ter problema algum. Porque a palavra do Senhor Deus enriquece e não acrescenta dores. Mas quem não anda com a palavra de Deus, vai ter muitas dores. E o pior é que não vai usufruir daquilo. Quando chegar a aprovação, a pessoa vai se desesperar. Continuando. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Os dias do reto, Ele conhece. Ele verifica a gente, não tira o olho da gente, do amanhecer ao anoitecer e no dormir também. 24 horas por dia, Ele conhece. Ele examina a gente. E quando Ele vê que tem algum caminho mau, você não precisa nem orar. Se você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai tirando para você isso. Então, se houver algum caminho mau, o Senhor Deus vai acertar o inimigo e o inimigo vai embora. Acertar em cheio mesmo. Porque você é justo. Mas se não for, o inimigo vai passar, vai penetrar e vai fazer aquilo que você nunca gostaria que fosse feito com você. Que é sofrer porque você não está na presença de Deus. Pode escrever, meu irmão. Qualquer coisa que se consegue sem a presença de Deus, não dá aquele prazer santo. Mas quando somos justos, fazemos a vontade do Senhor, o que acontece? A nossa herança permanecerá para sempre. O que é adquirido com mão boba, com mão falha, vai embora sem que nós percebamos. Mas aquilo que adquirimos em nome do Senhor, com a ajuda divina, é uma herança. E essa permanecerá para sempre. Nunca ela vai ser tirada de nós. Principalmente esse entendimento que Deus está nos dando da palavra dEle. Eu considero que a melhor obra que eu estou fazendo aqui é abrir a Bíblia. É orar a Deus, para Deus me mostrar o que eu devo dar e passar para você. Porque nós estamos fazendo vencedores. Pessoas que podem passar a prova que passarem, vão ficar firmes e vão mostrar que vale a pena ser de Deus. Diz assim no versículo 19. Não serão envergonhados nos dias maus. Existem dias maus. Nós temos um tempo no mundo, não tem para onde correr. Ah, eu vou para os Estados Unidos, lá também tem Covid. Eu vou para a Europa, também tem Covid. E na terra de estrangeiro, você não é bem visto não. Pode ter certeza. Aqui é a mesma coisa. Se vem aí uma pessoa, apesar que o brasileiro gosta muito de estrangeiro, né? Mas não é só aqui não. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, em 75, eu estava com um amigo no hotel. E eu fomos almoçar e ele não falava português. E ele falou assim, o que tem aí? E eu fui lendo para ele e traduzindo. A moça vinha a garçonete, mas chegava dobrada e rir. Você está rindo de quê? Fala mais nessa língua, é tão gozada. Ela nunca tinha ouvido falar em português. Aí eu fui só a Luísa. Ela estava querendo falar assim. Nós não seremos envergonhados nos dias maus. Irmãos, Deus vai nos guardar. Mas eu estou sendo. Vê o que está errado com você. Meu Deus, me mostra que eu não aceito isso de jeito algum. E nos dias de fome, se fartarão. Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Se você é perfeito naquilo que Ele revela, na palavra de Deus, você se esforça. Às vezes você não conseguiu a perfeição ainda. Você se esforça que você está sendo reto. A retidão vai fazer você ser olhado por Deus 24 horas por dia. Dias maus Ele vai lhe guardar. E ainda vai lhe preservar nos dias de fome. Ele vai fazer o que for necessário para você, então, se fartar e ter o sucesso completo. Amém? Vamos orar. Agora, pessoal, vamos ficar de pé que chegou a hora de você ser abençoado. Deixa eu falar para o pessoal de casa. Todo sábado, eu estou aqui em São Paulo, em três reuniões. Nove da manhã, duas da tarde, seis da tarde. Mas todas elas começam vinte minutos antes. E no domingo, também eu estou aqui. Sete, nove e onze da manhã. Três reuniões. Também começa vinte minutos antes. E o pastor Jami está aqui. Quatorze, dezesseis e dezoito horas. Nós trabalhamos aqui em união. Eu faço a metade, ele faz a metade. Aí eu vou para os meus afazeres em tanta parte. E ele continua aqui a semana toda com vocês. Grande homem de Deus. Vamos agora fazer a oração da fé? Curve a cabeça, feche os olhos. Não importa o seu problema, eu vou orar a Deus. Quando estiver orando, você ore. Não espera só na minha oração, não. Repreenda o seu mal. Peça a Deus para lhe ajudar a crer. Deus, eu tenho que receber a minha bênção. Repreenda o mal que ele vai sair. E depois conta para nós. Feche os olhos agora. Pai, estamos entrando em Tua presença neste momento. O Senhor trouxe cada uma dessas pessoas aqui para ouvir essa palavra. E por ela eu agradeço o Senhor. Porque o Senhor verdadeiramente ama o Teu povo. E eu me uno a cada pessoa que aqui está, Pai. Que tem qualquer tipo de problema. Problema espiritual. Problema de saúde. Problema no casamento. Problema nas finanças. Problema de qualquer espécie agora. E Deus, nós sabemos que esses problemas vêm para desafiar a nossa fé. Alguns estão pedindo perdão de pecados que cometeram. E Deus dizendo, eu não vou fazer mais. Me perdoa. Outros estão aceitando Jesus como Salvador. Jesus, eu Te recebo na minha vida. Outros estão a Deus clamando que não entendem por que de tanto mal. Essa pessoa que está com problema no rim, ó Deus esquerdo. Pois, Pai, agora eu vou amarrar esse mal. Pode ser cálculo renal. Pode ser um caroço, um tumor, até cancerígeno agora. Pois ele vai sair em nome de Jesus, como vão sair outros males também. Você, demônio, que colocou essa pedra no rim. Colocou esse quisto, esse cisto aí no rim. Você que colocou o câncer, a infameação, a infecção, paralisou esse rim. Eu paraliso a sua obra agora. E eu ordeno, você vai sair, sai do direito também agora. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Essa dor nos rins vai passar agora. E eu estou mandando de qualquer outra parte do corpo. Seja o mal qual for, a ação sua qual seja. Você está amarrado, acorrentado e ordenado. A sair agora, a pegar tudo que é seu e a bater em retirada. Eu não peço, eu ordeno. Suma, desapareça, estou mandando agora. Crê comigo que esse mal vai sair. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Está amarrado todo o sofrimento. Está amarrada toda a doença. Está amarrada toda a perturbação. Vai embora agora. Meu Deus, desça fogo do céu sobre essa vida agora. Para queimar a obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Essa semente maligna que o diabo plantou. E que está destruindo a saúde dessa pessoa. A paz. Vai embora agora. Vai embora. Tem que sair. Está amarrado. E tem que soltar. É desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E o familiar que está lá no hospital, internado, entubado. Vai ser tocado agora também. Creia agora em nome de Jesus. Aquele familiar que está desaparecido. Grita a Deus por ele agora. E pergunta onde ele está. Perda a notícia. E Deus vai fazer aparecer. Eu estou mandando agora. E desapareça. E vai embora. Todo sofrimento em nome de Jesus Cristo. Pai. Abraça essa pessoa agora. O Senhor a trouxe aqui. Para ser operada por Ti. E eu declaro que ela está operada. Mal. Acabou. Fora. Em nome de Jesus. Abre os olhos agora. E procura a dor. Procura o mal. E se você sentiu que foi curado. Eu não vou entrevistar você. Eu só quero que levanta o nome assim. Para eu saber quantos nessa reunião. Deus curou aqui presente. Quem é que estava com uma dor. Com um mal estar. E agora foi embora em nome de Jesus. Levanta a mão agora. Ali já tem uma pessoa. Levanta a mão para agora. Deus ali já tem duas. Cadê agora que tem três. Vai levantando a mão. Tem quatro. Quem mais agora tem cinco. Deixa eu fazer assim. Que eu vejo melhor. Porque a luz não atrapalha. Já tem cinco pessoas. Do lado de cá. Quantos tem agora do lado de cá. E Jesus está curando. Curando o pé. Curando o ombro. Jesus está curando o pescoço. Tem que fazer o teste aí. Levanta a mão. Quem mais está em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Mais alguma pessoa. Levanta a mão que eu quero saber. Para a glória do Senhor. Tem mais alguém agora? Não. Aquela eu já vi. Aquela ali eu já vi. Já falou. Ah, então temos seis pessoas. Mais alguma pessoa. Tem sete. Tem mais sim. Tem gente com pé que estava mal. E agora o missionário. Eu nem prestei atenção. Mas agora passou aquela dor. Passou aquele mal estar. Tem mais alguma pessoa? Já estamos com sete. Levanta a mão assim que eu quero ver. Mão cheio de dedo. Já temos oito pessoas. Oh, glória a Deus. Tem nove. Quando eu estou falando. Deus está curando. É só você crer agora. Quem estava com dor no rim aí. Missionário sumiu. Tem dez pessoas agora. Isso para a glória do Senhor. Tem mais alguém? Rapidinho, em nome de Cristo. E você de casa. Pega o telefone e liga para nós. Para contar. Liga para 0 prestadora 11. Tem dois números. Primeiro. 21, 26, 58, 60. O outro é quase igual. 21, 26, 58, 62. Só muda o final. De 60 para 62. E também tem o WhatsApp ou Telegram. que é 21, 9, 90, 77, 34, 68. Ainda pode mandar pelas mídias sociais também. Mais alguma pessoa, pessoal? Sumiu a dor agora aqui. Em nome de Jesus. Então, glória a Deus por tudo isso. Nós vamos agora sentar. Em seguida, nós temos mais coisa aqui para fazer. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero que você participe agora da novela da vida real. Um bom testemunho agora. Em nome do Senhor. Fui criada num lar cristã, né? Meus pais eram evangélicos desde bebezinha. E numa mocidade, né? Rebeldia. Eu me afastei da igreja. Mas chegou um momento em que eu senti um chamado muito forte de Deus na minha vida. Uma segunda-feira, eu passei e vi a Igreja da Graça. Aí eu olhei e disse, eu vou vir nessa igreja. Chegando lá, eu senti a presença de Deus muito grande naquele lugar. O meu choro, né? Eu chamei a atenção da pastora, que me convidou para conversar comigo. E no final do culto, ela disse, me deu o DVD do missionário R.S. Soares, com a revista. E disse, irmã, quando chegar em casa, senhora, escuta esse DVD. Deus vai te abençoar grandemente. Ela me convidava, eu ia. E nunca deixei de acompanhar, não. Até que apareceu o mal, né? Que quis me abalar. Ela fez um exame, né? E foi constatado nela, o diagnóstico dela foi que ela estaria com o vírus HIV. Eu não acreditava que eu estava com aquilo. Graças a Deus, assim, nem eu fiquei acusando ela, nem ela ficava me acusando. Mas eu sempre orando ali com ela. E isso não era crente ainda. Até então, não tinha me convertido, né? Mas eu falava para ela, minha filha, sossegue, porque isso é a armadilha do diabo. Eu peguei no ombro dela assim e disse, confia. O inimigo caiu por terra, você não tem nada. Foi quando a gente foi enviado para o hospital e vamos fazer o teste, né? Ela já ia certo para fazer, dali em diante, iniciar tratamento. E eu ia fazer o teste, porque se realmente estivesse, automaticamente, né? Eu ia fazer o tratamento junto. E apresentamos o exame para a doutora que me atendeu. Ela disse, vamos refazer esse exame. E quando ela refez o exame, nós dois, deu negativo. Foi uma glória, né? Me alegrei e mais questionei. Eu disse, doutora, eu tenho dois exames positivos e agora a senhora vem com um negativo. Que certeza a senhora me dá desse exame? Ela disse, nunca deu erro. E eu saímos de lá maravilhados, né? Porque tendo a certeza de que não estava com o mal. A honra e glória do Senhor foi quando eu aceitei a Jesus definitivamente. Foi incrível a maneira que ele aceitou a Jesus, a maneira da libertação. E hoje eu posso dizer que meu pai é crente de verdade. Eu patrocinei exatamente para evangelizar a mim, porque eu digo, Senhor, eu não tenho... É assim, tem um homem de Deus aí, Senhor, fazendo uma obra linda, que abrange o mundo. E eu creio, Senhor, que o meu pouquinho irá ajudar também a espalhar, né? As portas se abrem para o casal. O aluguel, ele é consumidor, né? Três meses antes de terminar o ano, o nosso pastor fez um propósito com todos os membros, né? Que agora, até o final do ano, no mês de dezembro, ele está ungindo a casa própria dos membros, né? E recebi esse propósito, né? E eu peguei com fé. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Meu amigo tinha esteja a casa, né? E ofereceu para mim. Quando Deus vai, abre uma porta do tamanho de um ônibus e é tudo da maneira, assim, mais especial do que eles imaginavam. Só Deus mesmo para fazer. Tudo se encaminhou e agora eles estão aqui na casa deles. É, ela é sala, cozinha, três quartos e banheira, né? Temos um terno na frente, tem um quintalzinho. É linda. Estou grata a Deus por isso. Que bonito, hein? Dos retos, ele não tira os olhos. Vale a pena ser perfeito na presença de Deus. Se vê-lo com perfeição e com verdade. É o que diz a palavra do Senhor. E você, então, vai experimentar o melhor. Que ele não tira os olhos, ele toma conta. Não sabemos porquê que dois exames deram positivos, que eles não são mentirosos, que eles tiram o sangue, e depois fizeram e não tinha mais. E não tem. E Deus estava ali. Nem ele desconfiou, nem ela desconfiou. Que um deles tinha andado errado. Mas glória a Deus que Deus honrou a fé. Deus sempre honra, meu irmão. Seja uma pessoa que se esforça para alcançar a perfeição na fé. Porque aí o Deus não tira os olhos de você e guarda você. Não seja um... Ah, quando Deus quiser, Ele me abençoa. Não, seja aquela pessoa procurador de bênçãos. E eles, então, conseguiram a casa, estão sonhados a casa e estão felizes agora. E assim será com você. Primeira pergunta agora, maestro, por favor. Bicionário, como aprender a orar? Como aprender a orar? Boa pergunta. Porque a gente fala tanto de Jesus, mas não ensina. Orar, nós oramos a Deus daquilo que está no coração. Nada de ficar preparando palavras. Não, eu vou falar sim, vou falar não. É inspiração. Você entra louvando a Deus, buscando a presença dEle, sentiu que você já está conectado com Ele, assim, pronto a fazer, você começa. Pai, em nome de Jesus. É assim que chega diante de Deus. Eu aprendi na tua palavra, eu ainda não sei muito, mas estou vendo pessoas serem curadas e a tua misericórdia tem de me alcançar. Coisa simples. Você falaria com um grande amigo e Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é o grande amigo com Ele. você pode ter intimidade, no falar, no orar e vai ser abençoado. Segunda pergunta agora. Missionário, cristão pode namorar à distância? Para que? Isso é tão melhor namorar perto. esse negócio de namoro, eu já estou meio demodê já, não entendo bem não. Mas eu vou lhe contar um fato. Na Índia, uma vez uma mulher de um pastor veio aqui e ela estava conversando com algumas pessoas da igreja. E você? Está casado com o tempo, eu estou separada. Tinha acho que duas ou três lá, isso eu não entendo nada. Lá na Índia, eu não conhecia meu namorado, meu marido. Lá não é assim, os pais é que tratam o casamento. Dez minutos antes do casamento, eu fui apresentado a ele. Agora você vai conhecer o seu noivo e seu futuro marido. Ele veio e foi amor a primeira vez. Estamos casados tanto, nunca tivemos uma briga. Vocês namoram, noivam. e depois acontece a separação, separação do diabo, sempre foi. E coitada pessoa que ajuda alguém a se separar. Sabe que uma vez eu casei há muitos anos, um casal, e depois chegaram um dia lá, missionário, viemos aqui para o senhor não descasar. Eu não vi isso na Bíblia, não, que não deu certo. Não, vocês estão sem juízo, vocês têm que buscar Deus. Não, mas não tem amor. Tem, o amor, Paulo disse que tem que aprender a amar os maridos, então tem que aprender e ele amar você. Vocês estão iludidos pelo demônio querendo separação. Olha, nunca prove aquilo que Deus diz que, ele fala em Malaquias, eu aborreço o repúdio. Então, qualquer repúdio Deus aborrece completamente. Até que tenha caído. Vamos ver o que pode acertar para melhorar a situação. Vamos agora abrir o coração, por favor. missionário, não sou uma pessoa realizada em nada e isso me causa uma tristeza profunda. Não aguento mais viver com tantas frustrações, por isso, busco por um socorro pela fé. Às vezes, penso que o tempo já passou para mim e isso me desanima. No entanto, quero uma mudança de vida. O que devo fazer, missionário? Olha, minha irmã, tudo isso é falar com Jesus. A senhora está tendo uma fé, pelo que eu sei, muito superficial. Não basta vir na igreja, sentar, escutar a palavra e ir embora para casa. É preciso participar. Ele diz, clama a mim e responder-te aí. O clamor é um esforço interior que você faz para chegar diante de Deus. Com o tempo, você costuma a falar e a ser ouvido e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Faz isso, começa a falar com Ele de tudo o que está lhe acontecendo e Deus vai responder você em nome de Jesus. Vamos agora falar da nossa TV, Maestro? O que é aberto já é complicado o que nós vamos assistir, né? São coisas que, de alguma forma, não acrescentam nada a nós que somos cristãos. A programação no Show da Fé já é algo que edifica, né? Nós já desejamos mais as coisas de Deus, então acompanhar a programação da nossa TV é algo que preenche mais o nosso interior, o nosso espírito. Minha vida sentimental foi liberta através de uma pregação. Naquele dia, o missionário pregou uma palavra, abriu os meus olhos como nunca antes tinha sido abertos para aquela verdade. Naquela mesma noite, não fiz oração, segundo foi a pregação do missionário. Obtive a libertação e no outro dia encontrei minha esposa. Deus foi abençoando e hoje somos casados. a nossa TV é insubstituível. Nossa TV vai ser uma bênção para você, pode ter certeza disso. Resolve qualquer problema por causa dos 11 canais evangélicos, você vai conseguir uma fé pura, firme, uma fé imbatível. Como é que eu faço? Telefone para nós 0800 201 40 00 0800 201 40 00 Vamos agora às missões, maestro, por favor. Cada país tem sua beleza natural, assim como a Armênia que é cercada por lindos montes e muita natureza. Paisagens criadas pelas mãos de Deus, aquele que tudo fez e tem preenchido os corações de nossos irmãos armênios através do próprio amor e poder. Glória e graças a Jesus. Sou Nana Nanca e após a oração em sua página no Facebook, missionário, o cansaço desapareceu. Hoje estava me sentindo muito mal. Minha cabeça estava cheia de pensamentos negativos, mas depois de sua oração todo mal se foi. Me sinto muito bem. Obrigada, Jesus. Nossos lábios são um canal de bênçãos. No nome de Jesus, vemos o agir dele em nossas vidas. Os meus joelhos saíam do lugar e inflamavam e por isso foi acontecendo um desgaste muito grande na rótula, né? E o meu tendão também, ele não é na posição correta, ele é lateralizado e isso causava muito desconforto, muita dor, muito problema de locomoção. Eu já não conseguia subir escada e às vezes passava uma semana sem conseguir andar. há pouco tempo que eu comecei a acompanhar o programa do missionário, né? Resolvi também ser patrocinadora porque eu gostei muito do programa, acreditei mesmo, acredito mesmo na obra, conseguindo passar a mensagem de Deus para as pessoas através da televisão, porque todo mundo assiste televisão, né? Mas nem todo mundo iria talvez para uma igreja. Através disso eu consegui começar a perceber que o que faltava era eu aprender a determinar. E aí eu comecei a assistir todos os dias, todos os cultos eu estava assistindo. Eu já senti que aquilo me fortaleceu, né? Ele falou assim, ah, faça o que você não podia fazer. E aí eu senti que eu consegui dobrar aquela dor intensa que todo dia eu sentia, sumiu. Uma felicidade absurda, assim. Acabou totalmente. Totalmente. Deus operou verdadeiramente na minha vida. Jesus mudou a nossa história e por isso proclamamos esta alegria aonde quer que formos. isso é uma benção tremenda e se você sente a chamada a ser um patrocinador não corra não porque é Deus que dá a semente ao que semeia aquela quantia que ele falou ele reservou para ele aquela quantia o diabo não pôs a mão e ele sabe o quanto mais o diabo não vai colocar a mão na sua vida. Então como é que eu faço missionário peça toda pega toda a informação aqui no QR Code está aqui esse que está debaixo aí no vídeo que eu estou dando um tapinha nele e como é que eu faço aí você vai ver cartão de crédito ou transferência bancária a transferência bancária você escolhe o banco por exemplo você tem conta no Bradesco manda pro Bradesco que é só colocar a nossa agência a agência que nós temos conta o número da conta e o valor e mandar Banco Bradesco a nossa agência é 3378 traço 2 e a conta 29315 traço meia dúzia Banco Itaú a agência é 0406 e a conta é 42717 traço 9 Banco do Brasil a agência é 0472 traço 3 e a conta é 62120 traço 0 e você pode mandar também para o Santander que é 3795 agência e a conta no Santander é 01300 outra vez 0021 traço 5 e você também pode passar na lotérica e depositar fala pro Caixa doação pro Show da Fé convênio 3091 2065 se o seu banco é igual ao nosso então é só colocar a agência a conta e o valor e mandar se é banco diferente aí tem que colocar o CNPJ nosso que é 30902 803 barra 0001 traço 00 em nome do Senhor Jesus outra maneira também é mandar pelo Pix como é que eu faço pelo Pix missionário abre o aplicativo do seu banco clique na palavra Pix clique em pagar por QR Code e aí você vai pegar o seu celular no modo câmera e aproximar desse QR Code aqui que esse é diferente vai passar a informação aí pro seu celular você põe o valor e manda pra nós dois segundos só em nome de Jesus agora as pessoas que receberam bênção a partir de agora vocês tem que ligar pra aqueles outros telefones São Paulo 0 prestadora 11 31819022 ou 33525880 do Rio 0 prestadora 21 que é 21 41 35 10 ou 24 48 16 10 deixa eu pegar aqui agora os chichimunhas que vieram mas hoje está dando muito olha agora foram 117 ô Mandu vem cá ler pra mim aqui hoje é o Mandu que vai ler isso em nome de Jesus você vai assim você vai ler um eu leio o outro aqui rapidinho se acabou de ler eu já entro lendo aqui angústia Priscila ansiedade Edileuza boca Maria Ribeiro barriga Alice Baços Natalia braço Mirano ombro Ana Borja Conceição e Carmen pernas Maria Madeira Severina perturbação Cristiane pescoço Isaquias da Silva e Jandira Caetano cabeça Oliveira Lini Marisa Ferreira caroço Elizabeth corpo Cristiane Elza José Bonifácio Antônia Nascimento Costas Ilda Nascimento Tereza Luiz Lourdes Margarete Eliene Maria José e Antônia dos pés Maria Madeira do peito foram quatro Clécia Francisca Geísa e Aparecida Chance Respiração Vanderleia Depressão Vieira José José Fa Silva Joelho Elizabeth Adriana e Jesse Franco Mãos Fátima Barbosa e Priscila Melgar Volta Vitória foram cinco José Pereira Benedito Oliveira Cleverson Silva Souza e Dalva Outros problemas Maria Gonzales estava com dor na parte íntima Flávio Santos estava com dor na altura dos índios José Regis com dor na altura dos índios Fabiana com problema no umbigo Luiz dos Santos com também dor no umbigo Mal estar Aparecida Lúcia Ivone Maria das Graças Vera Nuca Lúcia ouvido Maria Maria da Glória Luiz Ferreira e olhos Evelyn e Núbia Santana da Covid foram 55 pessoas Nelita Rosa Miriam só os que querem telefonar Zuleida Moraes que aí engloba várias pessoas Maria Reina Esmeral Eliana Madalena Gasoli Manuela Ivone Maria Olegário Ineide de Pai Vá Todo mundo já pegou água aí pessoal então vamos ficar em pé que nós vamos orar agora e vou fazer a oração que Deus vai operar em nome de Jesus pega a sua água agora segura na mão eu começo orando e o pastor Jaime vai continuar Pai estamos na tua presença em nome de Jesus e eu te invoco agora sobre todo esse povo Pai que tem qualquer tipo de problema o Senhor prometeu ungir a água unja essa água agora e nós vamos mandar o mal embora e tudo para a tua glória Pai em nome de Jesus todos podem beber que estão aqui ou em casa em qualquer lugar agora eu começo orando e dizendo o seguinte Pai em nome de Jesus eu paraliso toda a ação do inimigo nessas vidas e determino que essas pessoas sejam curadas Pai não vai ficar nenhum mal na vida delas eu te peço agora em nome de Jesus use o pastor Jaime de Amorim Oh Pai entramos na oração com a mesma convicção a mesma certeza que nenhum mal pode ficar na vida desta pessoa pois o Senhor mesmo disse através de Paulo não deis lugar ao diabo então veja agora o que está de errado na sua vida qual é o mal que está aí diga o mal saia vai embora exija ordene esse mal não vai aguentar isso meu irmão mas com autoridade Jesus foi claro quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço então você tem que fazer como Jesus fazia no nome dele se dirija ao mal convorde a autoridade diga saia da minha vida saia do meu corpo você que todos os dias tem essa dor de cabeça parece que é uma visita com hora marcada que todos os dias vem aquela dor vem aquela pressão do crânio vem aquela dor na nuca aquele incômodo na parte de trás da cabeça aquele peso que te incomoda bastante exija ordene que saia pode ser o estresse pode ser a pressão alta pode ser o mal qual for não aguenta um confronto com o nome de Jesus pai, pai veja a pessoa que está perdendo a visão por causa da catarata do glaucoma de uma doença degenerativa e Deus nós mandamos a bênção para essa pessoa agora que está com a visão embaçada está com uma nuvem com uma fumaça na frente dos olhos ah poderoso Deus vai tocando agora vai entrando nesta pessoa no ouvido no canal auditivo Deus nos tímpanos no ouvido interno essa pulgação não pode ficar essa pessoa que está com mal grave na garganta essa criança Deus que está indo para o hospital nós mandamos a bênção para ela agora em nome de Jesus estamos repreendendo todo mal estamos exigindo que o mal vai embora que o mal retroceda que o mal saia não aguenta o confronto com o nome de Jesus passe o teu poder senhor passe a tua habilidade senhor quem tem doença cardíaca quem tem sopro prolapso angina vem entupida no coração há inchaço do músculo cardíaco essa pessoa está orando agora contra o mal isso com voz de autoridade diga o mal para sair da sua vida com voz de autoridade você que tem qualquer mal no aparelho digestivo qualquer mal gastro intestinal é úlcer é gastrite é queimação no estômago é dor no estômago irmão é um combate que estamos agora contra todo o mal que está na sua vida é um combate que você pode incluir a família agora e orar por alguém que está no hospital alguém está entubado alguém está no respirador alguém está com problema sério na respiração venha senhor é sequela do cigarro e a pessoa contraiu um efisema pulmonar é o outro deus que depois da covid ela nunca mais respirou direito ele nunca mais respirou direito ele tem dificuldades na respiração mas o teu poder está passando agora o teu poder está tocando de pessoa em pessoa vai tocando vai tocando senhor no sistema linfático no sistema hormonal no sistema imunológico ah poderoso deus entra onde está a infecção ou entra onde está a bactéria deus em nome do senhor jesus é um combate contra o mal para que não pode prevalecer não vai continuar nós temos o nome de jesus não temos deuses estranhos na nossa vida mas temos a liberdade que há em cristo e nos dirigimos ao mal com voz de autoridade exigindo que ele saia exigindo que vai embora é agora meu irmão é agora minha irmã eu uno a minha fé com a sua fé você que está caminhando com dificuldade você que tem artrite artrose bursite reumatismo osteoporose tendinite desvio da coluna hernia de disco inflamação do ciático eu levanto agora minha voz na autoridade eu levanto a minha voz no poder que há no nome de jesus cristo eu me dirijo ao mal digo saia mal saia mal vai embora é a dor da cabeça é a pressão no peito a dor nos braços a dor nas pernas não pode ficar é a infecção vai embora é a lesão grave no intestino é a neoplasia maligna é o câncer que surgiu do nada vai embora câncer vai embora câncer vai embora infecção do covid saia desta pessoa agora a falta de ar o cansaço que essa pessoa está sentindo eu digo ao mal nessa senhora endometriose vai embora síndrome do ovário policístico saia agora inchaço na próstata do homem saia no nome de jesus e eu falo ao mal psíquico eu falo ao mal emocional eu me dirijo agora depressão eu me dirijo a síndrome do pânico eu me dirijo agora ao medo medo imensurável medo que não medo que ninguém sabe explicar o que é saia vai embora medo vai embora pânico vai embora perturbação saia agora todo mal desapareça retroceda assuma em nome de jesus eu me dirijo eu me dirijo